Oi pessoal, hoje vou fazer um tutorial aqui no canal Esse tutorial vai ser meio diferente de como hidratar o cabelo da sua boneca Eu hidratei aqui o da Cerise Dessa boneca, que deu até uma iluminação diferente no cabelo dela Ficou bem bonitinho, antes era aquele fuá Para fazer isso você vai precisar de um 300ml de água Aqui De um creme de cabelo Pode ser qualquer um Eu estou usando esse aqui da Euseven Olho Extraordinário E também vai precisar de um pente Coisa simples de se contar Você pode utilizar o pente da boneca Mas eu prefiro utilizar esse pente fino mesmo O que eu vou fazer com essa boneca? Em primeiro lugar, você vai pegar o seu creme e colocar na água Ai gente, tá fazendo esse barulho porque tá quase secando, tá? Aqui vai ficar parecendo o que é macarrão instantâneo Simplesmente você vai pegar o cabelinho dessa boneca E vai colocar na água Dessa forma Gente, desculpem o vídeo está um pouco escuro Aqui é porque o celular veio um treco nele E ele ficou desse jeito De repente Eu vou colocar o tripé O celular no tripé Que faz toque Você vai deixar um tempo Escoando a água Vou colocar aqui Para mostrar o próximo procedimento Tirei Gente, fica aquele monte de resíduos Do creme no cabelo da boneca Mas depois não precisa se preocupar Que não fica Agora você vai pentear O cabelo da sua boneca Procure pentear de uma forma diferente Da metade do cabelo para baixo Assim Porque aí evita do cabelo da sua boneca cair Essa foi mais uma dica Gente, desculpa Tem um apagão aqui que deu É porque o celular ganhou do tripé Agora Eu vou mostrar Como ficou o cabelo dela Pronto, gente Vou pegar aqui ela Eu já coloquei uma roupinha Tudo Aqui ó Ficou bem lisinho Melhorou até a cor dela Bem hidratado Bem macio E eu gostei muito do resultado Então pessoal Foi isso Espero que vocês tenham gostado Beijos Para todos vocês Ah E depois de amanhã Vai ter o primeiro vídeo Do curso do canal Fique ligado Tchau Tchau